Olá, pessoas evoluídas! Hoje eu quero trazer aqui uma sugestão de leitura. Se trata do livro DNA, o Segredo da Vida, escrito pelo James Watson, também junto em parceria com o Andrew Barry. Primeiro, quem que é o James Watson, autor desse livro? Você consegue encontrar a fotinha dele aqui na última página do livro. Ele foi um dos descobridores da famosa dupla hélice do DNA, essa molécula que está aparecendo aqui para você, essa estrutura tão famosa que a gente costuma ver aí para todo lado, desenhada, essa espiral que representa o famosíssimo DNA, que todo mundo conhece como sendo o nosso material genético que está dentro das nossas células. Ele e o Watson, junto de um outro camarada que foi o Francis Crick, eles foram os caras que descobriram realmente como era a estrutura dessa molécula do DNA, desse jeito aqui que a gente está vendo. E essa descoberta, obviamente, tão importante quanto ela foi, pôde fornecer para o Watson e para o Crick também, prêmio Nobel. Está até indicado aqui na capa do livro, junto aqui do nome da editora. E o que esperar de uma obra dessa na escrita por alguém que ganhou um prêmio Nobel? Eu diria que essa obra foi muito mais a fundo do que eu esperava quando eu peguei para ler. O Watson aborda de uma forma incrível, parece que com uma memória sensacional que ele tem, relatando toda a história envolvendo ali a descoberta da dupla hélice e o que veio depois com a descoberta da estrutura do material genético, envolvendo, muito provavelmente, que ele deve ter citado mais de 100 pesquisadores desde antes, quando eles estavam indo para fazer a descoberta do DNA, a descoberta da estrutura do DNA. Já se sabia da existência dele, mas era um mistério para a ciência. Qual que era a estrutura molecular em si? Como que a gente conseguiria enxergar essa estrutura no espaço, igual a gente tem essa representação aqui? Então, no início do livro, tem meio que a demonstração de uma competição, sem muito spoiler também, para não estragar a experiência da sua leitura, mas uma competição entre muitos pesquisadores para tentar chegar o mais rápido possível nessa descoberta, mas ao mesmo tempo uma colaboração entre eles, afinal, a ciência nunca trabalha sozinha. Então, ele cita outras mentes muito brilhantes, como Linus Pauli, um químico que também ganhou o prêmio Nobel. Cita gente que foi muito injustiçada na história da ciência, em termos de não receber os devidos créditos, que nem a Rosalind Franklin, até que acontece a descoberta da estrutura da dupla hélice, e depois, quais foram as consequências disso? A gente precisa se ligar que essas descobertas são muito, muito recentes. Isso daqui é coisa da década de 50. Então, basicamente, todo o nosso conhecimento envolvendo a genética molecular em si é extremamente recente. Então, a partir dessa época, foi uma explosão gigantesca de pesquisas nessa área, claro, muito favorecidos pelo desenvolvimento tecnológico, a criação dos computadores, permitindo que a gente criasse ali técnicas sensacionais de sequenciamento genético, culminasse no projeto Genoma Humano, por exemplo, que ele foi um dos diretores. Isso já na virada do século XX para o XXI. Então, é um texto de muita profundidade, com uma história riquíssima, relatando todo tipo de sorte e revés que esses cientistas tiveram ali no andamento das suas pesquisas. O que de bom que essas pesquisas trazem, o que de ruim pode ter acontecido. E uma coisa muito interessante é ele levantar muitas polêmicas, discutir realmente, porque esse é o papel da ciência. Um assunto pode ser polêmico, pode ser um pouco controverso, mas tendo bom senso, tendo bom caráter, tendo boa ética, tendo bondade realmente para usar o conhecimento e fazer o bem para a humanidade, os assuntos têm que ser discutidos para educar as pessoas para fazerem bom uso do conhecimento científico. Esses assuntos polêmicos envolvem, por exemplo, manipulação genética de pessoas, alimentos transgênicos, empresas produzindo alimentos, criando patentes farmacêuticas, criando patentes de medicamento. Será que está correto? Será que um medicamento que poderia salvar a vida de várias pessoas teria que ser liberado? Que direito alguém tem de patentear um gene, um pedaço do material genético humano? Até onde os cientistas podem decidir o que fazer com uma pessoa, dependendo da sua conformação genética? Então, polêmica não falta, riqueza de assunto não falta, profundidade de história da ciência aqui nessa obra é incrível. Então, é um livro que me surpreendeu positivamente. Além de que, se você é leigo em biologia, se você não entende de bioquímica molecular, genética molecular, dentro do livro tem muita imagem que te ensina procedimentos básicos que acontecem dentro da biologia, dentro das nossas células. Você tem esquemas didáticos para te mostrar o que é, por exemplo, como é que a molécula do DNA se multiplica, como é que ela produz RNA, como é que o RNA produz proteínas, que é o cerne do funcionamento central de uma célula. Tem a explicação desde o mais básico até a explicação de como que funciona o mecanismo de uma tecnologia mais avançada, que nem a própria tecnologia dos transgênicos. Então, é uma leitura que vale muito a pena, extremamente enriquecedora. Pode ser um pouco pesado, os capítulos são bem longos, conta histórias com muita densidade, mas pressa para quê? Esse livro aqui, sim, é uma grande fonte de conhecimento e até mesmo de entretenimento. Deixa o seu like aí se gostou do vídeo, depois comenta aí se você estivesse interessado em ler, se quiser trocar ideias sobre o livro, os comentários estão abertos aqui. Se inscreve aí no canal para acompanhar mais bate-papos científicos e também resoluções de prova de vestibular. Valeu, até a próxima!